Música Agradeço a doutorgar desta sessão solene os títulos de cidadãos honorários de Arapiraca aos excelentíssimos senhores doutor Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá, juiz de direito doutor André Chalobi Lima, defensor público e ao coronel da PM Anaximando Tenório de Sá Convido a vereadora Aurélia Fernandes e o vereador Fábio Henrique para conduzir até a mesa diretora o excelentíssimo senhor doutor Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá, conduzir até a mesa diretora o excelentíssimo senhor doutor André Chalobi Lima, excelentíssimo senhor coronel da PM Aleximandro Tenório de Sá e nesse instante comunico que o pavilhão nacional será defraudado neste momento Música 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 Institui título de cidadão honorário de Arapiraca e adota outras providências correlatas A presidência da Câmara Municipal de Arapiraca faz saber que o poder legislativo aprovou e amparado no artigo 22 do inciso 1º da linha F do regimento interno desta casa promulga o seguinte decreto legislativo Artigo 1º Concede título de cidadão honorário de Arapiraca ao excelentíssimo senhor juiz doutor Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Artigo 2º A homenagem evidencia o brilhante trabalho desse profissional da área jurídica quando se destaca com grande atuação e relevantes serviços prestados à sociedade arapiraquense A linha F do regimento interno desta casa promulga o seguinte decreto legislativo Artigo 1º Autógrafo e alustrício senhor André Chalube Lima O título de cidadão honorário de Arapiraca Artigo 2º A homenagem aludida do artigo 1 reflete as ações desse eminente profissional na área jurídica quando presta grande contribuição ao desenvolvimento de Arapiraca O presidente da Câmara Municipal de Arapiraca faz saber que o poder legislativo aprovou e amparado pelo artigo 22, inciso 1, a linha F do regimento interno desta casa promulga o seguinte decreto legislativo Dar-se a esta honraria com a entrega do diploma e do decreto legislativo Mesa diretora da Câmara Municipal de Arapiraca aos 27 dias do mês de dezembro de 2012 Presidente Adalberto Saturnino de Almeida Primeiro secretário Rogério Lima de Ataíde E segundo secretário José Clarindo Lopes Planel PM Anaximandro Tenório de Sá É uma noite louvável É uma homenagem de reconhecimento Aos três homenageados Pela maneira, pela postura Que ao longo De suas atividades Ao longo dos anos Vem prestando um relevante serviço Arapiraca E pela maneira que vocês Trabalham Então esta homenagem São dos 17 vereadores De Arapiraca Giovana Alfredo de Oliveira Jatubá Natural de Maceió Nascido em 17 de maio de 1966 Filho de José Alfredo Abreu Jatubá E de Maria Dalva Oliveira Jatubá Filhos Antônio Alfredo Vilela Jatubá Natália Maria Vieira Jatubá E Giovana Maria Vilela Jatubá Meus senhores e minhas senhoras Doutor Giovana Jatubá Doutor Giovana Jatubá Iniciou a sua atividade profissional Como protocolista Cartorário No foro de Maceió Com o êxito obtido No concurso de juiz Do Tribunal de Justiça Designado juiz substituto De Maragogi E logo após Juiz de Cacimbinhas Majóis de Doro Minador do Negrão Delmiro Gouveia Água Branca Dois Riachos Mata Grande Canapi Iapi Verifica-se que Foi o juiz do sertão E atualmente presta atividade Da magistratura em Arapiraca É bom ressaltar Que nessas comarcas Por onde passou O doutor Giovana Plantou amizades Sendo querido Pelas pessoas Tendo inclusive Recebido o título De cidadão honorário De Cacimbinhas Iapi Ipiranhas As pessoas Desses locais Vibram E demonstram Satisfação Quando reverem O doutor Giovana Isso demonstra Doutor Giovana As suas amizades Construídas Ao longo Do tempo O respeito E a simplicidade Como o senhor Sempre conduz A sua vida Pessoal E profissional Senhores homenageados Hoje é um dia Muito especial Aqui pra gente Da Câmara Quando a gente olha Essa mesa seleta Repleto de autoridades De destaque No cenário Arapiraquense E alagoano A gente fica muito feliz Porque é a primeira vez Que a gente vê um grupo Tão seleto De pessoas Fazendo parte Homenagem Mas a gente fica muito feliz Quando todos Aprovam por unanimidade E reconhecem o trabalho Prestado Pelas pessoas Por autoridades Por funcionários Por funcionários Civis Militares Que tem essa oportunidade De poder ajudar No crescimento Do município De Arapiraca E falando aqui Dos três Homenageados Na noite O outro com a permissão Da Giovanna O doutor Giovanni Que nunca se furtou De estar sempre buscando Resolver os problemas Do nosso município O doutor André Chalube Esse baluarte Aqui na questão De república Onde jamais deixa Que alguém fique Sem atendimento Então a gente fica Satisfeitíssimo Com esses trabalhos O trabalho todo Desempenhado Por todos vocês E pede a Deus Para que onde estiverem E se continuarem Arapiraca Que continuem prestando Esse grande serviço Que Arapiraca precisa De pessoas como vocês Para que possam Engrandecer ainda mais O nome da nossa cidade De Arapiraca Coronel Naximando Onde quer que esteja Continue esse trabalho Aqui saúdo também a mesa Na pessoa desse Que de Palmeira Veio Ser uma luz O farol norte Aqui nas Arapiracas Luciano Barbosa O nosso representante Maior Aqui hoje Neste local Fábio Vereador Desembargador Luiz Damasceno De Freitas Que me lembra Piranhas Que me lembra Poesia Que me lembra Turismo Que me dá Saudade Do canto De sua mãe Da calma De seu pai Que me dá Saudade Sobretudo Do sertão Encantador O qual Lá Eu também Militei um pouco No Ministério Público O hoste Para quem não sabe Ainda estudante Eu promotor Ele vinha tirar minhas férias Como adjunto Lá Na cidade Que também aprendi A gostar A amar A querer bem E lá Eu aprendi um pouco A minha vida Meus Homenageados Xalub Giovanni Naximando Não menos Importante É esse Historiador Que fala Do Rio Que fala Do Agreste Que fala Do sertão Com conhecimento De causa E amor Pelo que faz O deputado Inácio Loyola E este Arapiraquista Que criou essa expressão Que é que eu uso Para o Xalube Mineiro Extraordinariamente Alagoano E de uma essência Purarapiraca Que faz A sua emoção Vibrar Pelas contendas Do asa Mas há uma coisa Que invoca Um poeta Nascido em 1533 Chamado Michel de Montaigne Que ele diz É verdade Que a amizade Assinala O mais alto Ponto De perfeição Humana Vou repetir É verdade Que a amizade Assinala O mais alto Ponto De perfeição Humana E eles sabem Giovanni Como ninguém Sem perda Do exercício Da magistratura Exercer aquilo Um dos escritos Mais lindos Que eu tive a oportunidade De ler Um livro De 1019 páginas Ensaios Onde ele fala De amizade Esse momento histórico Para a Câmara Municipal Essa Câmara Que é a Câmara do Povo E a gente vê assim Como é importante A gente estar aqui Com tanta gente Tanta gente de Arapiraca Que faz história Que continua fazendo história E que está aqui Sendo homenageado Então eu queria Saudar os meus amigos Aqui Amigos do ano De 2007 Isso Luciano Barbosa Lembra bem Doutor Giovanni Doutor André Chalubre Onde o doutor André Chalubre Estaria chegando Aqui em Arapiraca Nessa época Também Estava começando E a gente iniciou Um trabalho muito bacana Na Secretaria Municipal De Saúde Que foi Para acabar Com as ordens judiciais Eram muitas ordens judiciais E a gente criou Um mecanismo aqui Doutor Washington Para que a gente pudesse Ter esse envolvimento Dos poderes Para que a gente pudesse Diminuir E até mesmo Sanar Essa questão Das ordens judiciais Daí foi que eu conheci Doutor Giovanni E doutor André Chalubre Estamos aqui Hoje na Câmara No Expo de Arapiraca Quando o Poder Legislativo Realiza Uma tríplice homenagem Quando três personalidades Estarão sendo Homenageadas Com tiros Da dona honorária Da cidade O sentimento É de muita alegria É um sentimento De honra E um sentimento De que Esse novo filho Da cidade Precisa continuar Trabalhando E honrando O povo dessa terra Que hoje Através dos vereadores Me concede De tamanha honraria Eu tenho certeza Que a Defensoria Pública Está se solidificando Cada vez mais Como uma casa Também uma casa De cidadania em Arapiraca E receber Esse título hoje Só incentiva A mim E aos meus colegas Defensores A cada vez mais Trabalharmos pelo povo De Arapiraca É uma alegria Muito grande Receber o reconhecimento Do povo de Arapiraca Através de seus Representantes De seus legítimos Representantes Isso representa Mais um fôlego Mais um motivo Para continuar Trabalhando Pelo povo De Arapiraca São 17 anos Em que Eu exerço A minha magistratura Entre o povo Da cidade De Manuel André Muito obrigado Momento de alegria Momento de honra Inclusive Coincidi Com o aniversário De 37 anos Do terceiro batalhão Ao qual Completou No dia 23 E devo Devo Esse reconhecimento Com certeza A tropa Do terceiro batalhão Então É um reconhecimento Pelo trabalho Exercito na cidade Quero parabenizar A Câmara de Vereadores Por essas três Justas homenagens É importante Em Alagoas Nem Nem medir Para si mesmo Como agora Há tanta vida Lá fora E aqui dentro Sempre Como uma onda no mar 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 Como uma onda no mar